Olá, estamos aqui para mais uma videoaula. Vamos falar hoje de conjuntos. Pertinência de conjunto, que eu tenho dado o conjunto A, 1, 2, 3 e 4. Dizemos que 1 pertence a A, porque tem 1 no A. 2 pertence a A, porque tem 2 no A. 3 pertence a A, porque tem 3 no A. 4 pertence a A. Agora, se observarmos, 7 não pertence a A. Então, bota esse símbolo, não pertence. 9 não pertence a A. Representação de conjunto. Conjunto pode ser representado por extensão, por exemplo. Conjunto dos números ímpares, 1, 3, 5, 7, etc. Conjunto dos números pares, 2, 4, 6, 8, etc. Pode ser representado também por compreensão. Quer dizer o quê? Aqui é um exemplo. Conjunto mais X pertence a N e X é menor que 8. Então, os números naturais são menores que 8. Conjunto, igualdade de conjunto. Os conjuntos são iguais quando eles têm os mesmos elementos. Por exemplo, o conjunto A, das letras da palavra reta, é o R, tem aqui no B, o E, tem aqui no B, o T, tem aqui no B e o A, tem aqui no B. Então, você tem R, E, T, A, arte. O conjunto B é formado pelas letras da palavra arte, que são as mesmas letras que são usadas na palavra reta. Então, A é igual a B. O A aqui, 1, 3 e 5, o B é 1, 3 e 6. Então, o A está diferente de B, porque aqui tem um 5 diferente e aqui tem um 6 diferente. Conjunto vazio. O que é um conjunto vazio? É um conjunto que não possui elementos. Então, aqui, é a chave pura ou a bola cortada. Exemplo, números primos menores que 2. Existe número primos que 9, 2? Não. Então, o conjunto é vazio. Principais símbolos lógicos. Esse traçozinho aqui é o tal que. Esse aqui é o existe. Esse aqui existe e é único. Esse aqui é para todo ou qualquer que seja. Esse aqui implica. E esse equivalente. Se for a negação aqui, eu corto e falo. Não existe. Não existe único. Por assim vai. Exercício. Dado o conjunto A, X, Y, formado pelos elementos X, Y e Z. Associe verdadeiro ou falso. Letra A. Zero pertence ao conjunto A? Não. Não tem zero no A. X pertence a A? Tem. Y não pertence a A? Falso. Y pertence a A. A chave aqui é um subconjunto. Esse conjunto pertence a A? Falso. A relação de pertence e não pertence é de elemento para conjunto. Aqui, ó. Esse conjunto é igual a A? Verdadeiro. A pertence a A? Falso. A não pertence a A. A está contido em A. É outra história. A relação pertence e não pertence é de elemento para conjunto. Represente por extensão. Eu tenho o conjunto A. Conjunto dos números naturais. Tal que os números naturais é igual a 2K. Com K pertencente a N. Então, eu vou pegar aqui, ó. Cada K vai variar de zero a infinito, né? Então, o conjunto A vai ser números naturais multiplicado por 2. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. E assim, ó. Não tem fim, que é número natural. Deixe-me saber números naturais, tal que K ao quadrado. Pega todo o número natural e bota ao quadrado. Zero ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado e por aí vai. Represente por propriedade. O conjunto A é formado por que os elementos? 1, 3, 5 e 7. Números ímpares. Então, conjunto dos números ímpares. Desde a B. 2, 4, 6 e 8. Quem é 2, 4, 6 e 8? Números pares. Então, conjunto dos números pares. Quarto. M é igual a x pertencente a R, tal que x ao quadrado mais 1 é igual a 0. Se a gente olhar e resolver x ao quadrado mais 1 é igual a 0, passando o 1 para o outro lado, que é a menos 1, aí x é mais ou menos a raiz de menos 1, que não pertence a R, né? Então, não tem solução, é vazia. Então, a resposta é vazia. Nisso, para o conjunto R, que os conjuntos A, os conjuntos A, formados por números naturais, maior ou igual a 2, menor que 4, então vão ser quem, conjunto A, 2 e 3 somente. O conjunto B, formado pelas raízes da equação x2 menos 5x mais 6, bom, o conjunto B, as raízes da equação x2 menos 5x mais 6, é de 2 e 3 também. A gente sabe que 2 números multiplicados dá 6, somado dá 5, 2 e 3. Então, são iguais? Sim. Resolvendo a equação, eu sei que dá 2 e 3. Sexto, D, por extensão, x, tal que x é letra da palavra batata, então aqui, ó, A vai ser as letras da palavra batata, então é o B, o A e o T. Vamos lá repetir, né? Escreva por extenso os conjuntos divisores de 18, vamos lá? Divisores de 18, começa por 1, 18 é por 2, 18 é por 3, por 4 não é, por 5 não é, por 6, por 8 não é, por 9, só, e por 18. Divisores de 50, 1, 2, 5, 25 e 50. Aqui, conjuntos, subconjunto, aqui eu tenho, esse símbolo é, está contido, quando eu corto, é não está contido. Se for assim, vai ser, contém, se cortar, não contém. Aqui, contido, se cortar, não contido. Então, aqui é quando é, A está contido em B, quando A é menor que B. Então, olha o exemplo, 0, 0, 2 e 4, esse conjunto, de cá tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, o menor está contido no maior, se todos os elementos do menor estiverem no maior. Então, o 0 está lá, está, o 2 está lá, está, o 4 está lá, 4. Então, A está contido em B, eu posso dizer também que o maior contém o menor, é a mesma coisa, B contém o maior, o menor contém o menor, o menor está contido no maior. Então, seja A, conjunto formado por um elemento, um só, B, 0 e 1, C, 1, 2 e 3, e D, 0, 1, 2 e 3, use, está contido ou não está contido. O A, o A está contido em B? Está, verdadeiro, está contido. O B está contido em C? B é 0 e 1? Não, não tem 0 no C? O A está contido em D? O A está contido em D? Tá, o A é só 1. Agora, o B está contido em D? B e D, 0 e 1 tem no D? Tem, então, está contido. Agora, A e C, vamos ver A e C? O A está contido em C? Tá. C e D, C e D é o último, né? Então, vamos olhar para o C. C está contido no D? Não. C tem 1, 2, 3, o D não tem o 3? Não está contido. Tem que ser todos os elementos do menor, tem que estar no maior, para que esteja conjunto. Outra coisa aqui, conjunto das partes de um conjunto. Então, vamos lá. Conjunto da parte. Ah, é 1, 2 e 3, né? Então, eu tenho... O conjunto vazio faz parte de qualquer conjunto. Então, a gente vai ter o subconjunto formado por um elemento, o 1, o 2 e o 3. Agora, eu vou fazer o subconjunto formado por dois elementos, aí, casando. 1 com 2, né? 1 com 3 e 2 com 3. É chave, que é conjunto. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta o próprio conjunto. Então, a gente verifica algumas coisas aqui. Os subconjuntos são os conjuntos menores, formados a partir dos elementos do conjunto maior. O conjunto A é 1, 2 e 3. Eu formo subconjuntos de um elemento, de 2 e de 3, que é o próprio conjunto. Então, o vazio faz parte de qualquer conjunto. E o conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, sempre começa com o vazio e termina com o próprio conjunto. Aí, só eu vou olhando. Faço, formo subconjuntos com um elemento. Depois, subconjunto com dois elementos. E, por último, ele. Então, aqui eu tenho oito subconjuntos. É bom observar que a quantidade de elementos do conjunto é dada por 2 elevado a N. Observem. Conjunto tem três elementos, 2 à terceira, 8. Justamente, aqui tem oito. Sendo A, 0 e 2. B, 2 e 3. E C, A, E, I. C, A, E, I. Faço o PA. PA, os elementos são 0, 2 e 4, né? Então, lá vai. Formado por 0, 2 e 4. Então, vazio. Formado por 0. Formado por 2. Formado por 4. Então, eu fiz com um elemento. Agora, com dois. Eu vou combinar 0 com 2, 0 com 4 e depois 2 com 4. Feito com um elemento, com dois elementos, a gente vai para três elementos, que é o próprio conjunto. 0, 2 e 4. Aqui tem que dar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. P de B, 2 e 3, né? B só tem 2 e 3. Então, parte de B, o vazio. Agora, subconjunto com um elemento. Com um elemento que tem 2 e 3. E com dois elementos. Dois elementos é o próprio conjunto. Vai ter que ter quatro elementos. Que é 2 ao quadrado, que é 4, né? P de C. C é A, E, I. A, E, I. C tá A, E, I. Então, P de C vai ser o vazio. Conjunto formado pelo elemento A. Conjunto formado pelo elemento E. Conjunto formado pelo elemento I. Então, com um elemento acabou. Agora, com dois. Agora, com três elementos, é o próprio conjunto. A, E, I. Faça de conta. Determine a quantidade de elementos de P de A aqui. 1, 2, 3 e 4. Tem quatro elementos, né? Então, a quantidade. 2 à quarta. Porque a quantidade, a fórmula é 2 elevado a N. N é o número de elementos do conjunto. 2 à quarta, dá 16. Terceiro. Sabendo que A possui 512 elementos, subconjunto, determine quantos elementos possui o conjunto. Ó. Tá aqui dizendo que 2 elevado a N é 512. Fatorando 512, vai dar 2 à nona. Então, N igual a 9. O conjunto tem nove elementos. Bom, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço. Não esqueça de acessar meu canal no YouTube, que é o ACC Barroso 1. Então, vamos lá. Tá, tá. Tchau. Obrigado.